O retirante explica ao leitor quem é e a que vai. O meu nome é Severino, não tenho outro nome de Pia. Pia aqui é a Pia Batismal, né? Não tenho outro nome de batismo. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, né? Bom, santo de Romaria, bom, a Romaria, você sabe, é uma peregrinação religiosa, né? Geralmente é uma peregrinação religiosa para uma ermida. Ermida é uma pequena igreja em um lugar isolado, assim, né? Então, o que a gente mais imagina no sertão é isso, né? Você tem aquela igrejinha lá no monte, no topo de um monte. E aí você tem várias pessoas atravessando o deserto, né? Pra poder pedir uma graça ou agradecer algum favor recebido, né? Lembre-se que um outro jeito de falar Romaria é Romagem, né? Um jeito não tão comum. Bom, já que o Severino é santo de Romaria, vamos pelo menos saber quem que é esse São Severino, né? Bom, o santo Severino viveu de 410 a 482. Ele veio de uma família nobre e preferiu a pobreza, né? Como acontece com vários santos, né? A pessoa se despide todos os seus bens pra ajudar os pobres, etc. Ele viveu durante as invasões bárbaras, né? Que, lembre-se, aqui no período da vida dele é justamente quando o Império Romano está caindo, né? E os bárbaros estão tomando conta ali da Europa. E aí ele viveu uma vida itinerante, conforme ele ia se mudando de um lugar pra outro. Ele foi fundando diversos mosteiros, né? É interessante aqui, porque se a gente pensar, esse Severino, ele vai andando de lugar em lugar e mostrando fecundidade, né? Ou seja, a vida vai brutando, a vida da igreja vai brutando conforme ele vai andando de lugar em lugar, né? Já o nosso Severino, Severino aqui de morte e vida Severina, ele vai ir de morte em morte, né? Basicamente é isso que vai acontecer, né? Ele vai parar num lugar, vai ter morte, não contra a vida. Vai pro próximo lugar, a morte tá olhando pra ele novamente. Próximo lugar, a morte tá olhando pra ele. De modo que até quando ele chega nos lugares, né? Onde há muita água, onde há uma terra macia, até ali a terra macia é macia pra receber mortos. Como há muitos Severinos, que é santo de Romaria, deram então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos, como mães chamadas, desculpe, com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria do Finado Zacarias. Então não basta só ser o Severino de Maria, tem que ser o Severino de Maria do Finado Zacarias, né? Mas isso ainda diz pouco a muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias. E que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Aí é claro, a gente tem aquela coisa que a gente sempre ouve falar na literatura, né? Você tem um coronel qualquer, esse coronel vai lá, pega diversas escravas no tempo da escravidão, ou pega diversas mulheres pobres ali, tem relações com elas e vai tendo diversos filhos bastardos. Filhos bastardos estes que geralmente não eram assumidos e eram miseráveis como qualquer um outro miserável, qualquer única coisa que eram todos eles filhos do mesmo coronel, né? Lembre-se, sesmaria aqui é claro, é no sentido de terras, né? Não eram as terras ao redor, mas originalmente eram terras pertencentes a Portugal e entregues a pessoas para que elas pudessem usar, né? Entregues para ocupação, né? No Brasil, esse sistema foi válido de 1530 a 1822, né? E uma sesmaria, pelo menos formalmente falando, tinha lá 6,5 mil quilômetros quadrados, é muita coisa, né? Sesmar significa dividir, então aí você entende melhor o que é sesmaria, né? Você pega ali o Brasil, vai dividindo, dividindo e deixa as pessoas ocuparem a terra. Há muitos na freguesia por causa de um coronel que se chamou Zacarias e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala ora a vossas senhorias, né? Como é que vocês vão identificar que sou eu e não o outro severino da Maria dos Zacarias, né? Vejamos. É o Severino da Maria dos Zacarias, lá da terra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco, se ao menos mais cinco havia com nome de Severino, filho, filhos de tantas Marias, mulheres de outros tantos jafinados Zacarias. Vivendo na mesma serra magra e ossuda em que eu vivia. Ossuda, é claro, você sempre tem essa ideia de uma serra ossuda, serra com as pedras nuas à mostra, né? No Fausto de Goethe tem uma cena bem interessante num capítulo chamado Noite de Valpurgis, que eles estão subindo o Broquim, que é um monte especial ali para as bruxas e os adoradores de Satanás. E aí é uma noite cheia de magia, né? E ele olha os rochedos nus e não sabe... O Fausto, junto com o Mephistófolis, que é o demônio, o Fausto não sabe se são rochedos ou costelas de gigantes, ossos de gigantes, né? Então essa comparação é bem forte, bem interessante. Então ele veio de uma serra magra e ossuda em que eu vivia. Somos muito severinos, igual em tudo na vida. Na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas. E iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. Essa definição parece bastante com a definição que nós temos pelo Euclides da Cunha, né? Nos sertões. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual. Mesma morte severina. Se você procurar severino enquanto adjetivo no dicionário, você não vai encontrar, pelo menos tradicionalmente, né? Por quê? Porque o adjetivo está sendo criado agora. Esse tipo de morte. É a morte como a morte do severino, né? Severino até existe fora do nome, mas é um tipo de peixe, né? Não tem nada a ver. Lembre-se que esse adjetivo, né? Uma morte severina, ele lembra, além, é claro, do nosso personagem principal, do santo, mas ele lembra duas palavras extremamente importantes, né? A primeira palavra é severo e a segunda palavra é nordestino, né? Então, você tem uma morte severa de um nordestino, né? Uma morte severina. É claro, estou falando do som que lembra, né? Isso aqui não é etimologia, é claro. E qual que é essa morte severina? Ele vai definir agora pra gente. Que é a morte de que se morre de velhice antes dos 30, de emboscada antes dos 20, de fome um pouco por dia. De fraqueza e de doença é que a morte severina ataca em qualquer idade e até gente não nascida. Mulheres que não conseguem dar à luz por conta de malnutrição. Somos muitos severinos, iguais em tudo e na sina. E de abrandar essas pedras, abrandar essas pedras suando-se muito em cima, ou seja, tentando lavrar essas pedras, né? Fazendo com que elas deem algum fruto. A de terra despertar, terra sempre mais extinta. A de querer arrancar algum roçado de cinza. Mas, para que me conheçam melhor, vossas senhorias, e melhor possam seguir a história da minha vida, passa a ser severino. Quem em vossa presença imigra. Então, olhem pra mim, eu sou essa pessoa que estou perante você, severino, que está imigrando. Existem várias outras pessoas que estão imigrando também, existem várias outras pessoas que estão na mesma situação que eu, até nome de pai e mãe. Mas, vocês estão prestando atenção a um particular. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.